Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio Lojão X Gente, um feliz Natal, um feliz ano novo pra vocês Natal também, já passou Natal, mas um feliz ano novo pra vocês Um próspero ano novo, tá? Muitas coisas de boas na vida de vocês Ainda bem que 2018 já passou Vai-se embora, né? E entra agora o ano novo, né? Gente, dificuldades todos nós temos Problemas todos nós temos O que resta é superação Determinação, força de vontade E fazer acontecer Não adianta ficar reclamando o que passou, passou, passou Agora é daqui pra frente, tá? Então desejo a todos vocês Que comece o ano 2019 com o pé direito E vamos seguir em frente Com nova fé renovada Com muitas possibilidades E uma coisa, gente, primeiramente Deus E depois a gente Nós é que fazemos acontecer Como Deus mesmo falou Eu te dei o mundo E o livre-arbítrio Você escolhe fazer o que é certo e o que é errado Entendeu? Não adianta querer encurtar o caminho Achando que por ali é mais fácil Que aquilo aí é mais fácil Não existe Nada fácil Tudo é com muito suor e muito sacrifício, gente Tá? Então fé em Deus E muita determinação Independente de qualquer tipo de Obstáculo que você venha passando Tá ok? Vamos pra cima Um feliz 2019 a todos Tchau Tchau Tchau